O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está no confessionário? Vamos lhe contar. Vá! Diz-o, Ana, para parar! Corre, Ana! Quando está no confessionário é quando ele... É mãe do nome! É da mãe. O que é isso? MC no 5. Remira. Tem que estar agora para aqui. Epa, está a dar a volta hoje. É Marques Pulsas. MC. Onde é mãe? É Marques Pulsas. Não se tratem de agora, o povo. Ela está aqui, está aqui. Vê a volta, tem que venir agora para aqui. Eu não vi se ele se não do avião. É mãe. Li, Li. O avião é na mãe. Porra, eu não percebi nada desse avião. Tinha que ir mais descifrado. Que é só um avião para essas coisas. Não dizia impacto. Ai que frio. Diverte-se. É tanto tempo. Então, tanto tempo. Vai ganhar do avião. Isto é aquele que vai dar uma bucha. Acho que ele estava ali bem. Onde está o avião? Não tem medo. Fugiu. Imagina que saías amanhã. Foi embora. Vem. Pagaram só uma volta. Ai, não vi. Pagaram uma volta só. Não, não. Tanto tempo. Vem. Vem. Vem, tem que virar agora. Esperá-te aí. Paga-se dinheiro se baleis para dar uma volta. E ele é, logo atrás delas, para... Aí você não vai me de frente. Vem. Vem. Vem, vem. Divirte-te. Olha. Ah, ali está a ver daquele lado. Ampé, marpo. O que é TD? O que é TD? Ah, é de vida! Ok, isto é lá e é na força da mãe. PTM. Ana, amigos. E a primeira parte é para o Márcio, a segunda é para a Ana. Foi eles duas.